Fala família, beleza? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Drug Dealer Simulator 2, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a todos que estão acompanhando, só deixando aquele like maroto, aquele comentário bacana, é nós mesmo, valeu de coração, chupa, chupa e chupa, vamos que vamos continuar aqui com a nossa sériezinha, no vídeo anterior a gente, opa já começamos passando de nível, que maravilha, no vídeo anterior a gente começou então a nossa produção de Cannabis Sativa, colocamos aqui duas caixas de plantinha, já compramos aqui as nossas mudas de Sativa, já estamos plantando, já estamos fazendo crescer, certo? Então aqui vai ser a nossa produção de Cannabis Sativa, e estamos aqui com dois secadores, preciso de outro ventilador para colocar aqui, será que o cara tem ali embaixo? Eu tenho 1.662 de grana, não sei se vai dar para comprar, mas acho que vai, um namorado se ele tem, vou comprar mais um ventiladorzinho ali, daquele jeito, então, daquele jeito, vamos continuar com as nossas aventuras, e, já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão, partiu, no vídeo de hoje a gente vai ver aí, né, o, essa Cannabis crescer, e a gente vai começar a vender também metanfetamina aqui, pelo menos na selva, beleza? Vamos ver se ele tem aqui o ventiladorzinho, não tem, né? Ah, esse aqui não tem, talvez a mina que vende semente tenha, vamos lá dar uma olhada. Temos 445 mil de grana para coletar, isso são 6 e meia da tarde, então, quando bater mais ou menos umas 9 horas, a gente vai fazer as coletas, certo? Ventilador esgotado, ela teria, mas já era, beleza, tá bom, espera então, provavelmente um dia para ela repor o estoque dela. Temos, então, 1.662 de grana no bolso, deixa eu ver quanto que eu vou aproveitar que eu estou do lado do banco, vamos ver quanto que a gente tem, eita, tem uns bandidos ali, deixa quieto. Vamos voltar para o nosso esconderijo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o apartamento na selva, vamos dar uma geral, ver como é que estão as coisas, se bem que eu faço isso geralmente quando eu vou pegar o dinheiro, né? Mas, eu vou precisar, provavelmente, de outro armário para colocar lá na selva, porque a gente vai começar a vender metanfetamina lá, então a gente vai precisar colocar um armário no esconderijo, né, para colocar outro funcionário para atender os clientes novos que vão chegar, certo? Certo. Eu quero botar, olha, já temos a nossa primeira mudinha. Vamos botar aqui uma mudinha fêmea. Vamos botar a nossa primeira mudinha fêmea. 55 minutos. Ah, cadê? Moradinha, hein? Para produzir a primeira... A primeira... Está chovendo, está uma barulheira desgraçada. Olha, bonitinha de viga. Então, eu vou precisar... Vou precisar colocar um armário aqui, vou colocar uns funcionários novos para atender a nossa demanda de metanfetamina, certo? Temos uma missão aqui também para fazer, que é explodir o tanque de gasolina da gangue rival aqui, que o... Como que é o nome do cara aqui? O Diego. O Diego pediu para a gente fazer esse esquema aí, certo? Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Se não, 7,14... É, vai dar... Vai dar... Olha, vai dar 4... Ah, é, tá. Certo. 4... 4 mudinhas, né? Estava pensando em outra coisa. Eu estou pensando em fazer o seguinte... Eu acho que eu já vou montar a minha bomba. Se bem que são 7,20... Se eu for para lá... Depois eu tenho que voltar para cá... A bomba vai demorar o tempo para fazer, porque eu preciso pegar os elementos, né? Quer saber? Vamos lá. Vamos lá. Aí a metanfetamina a gente já começa a distribuir, porque aí os clientes aparecem no meio da noite. Eu consigo setar eles para o distribuidor tomar conta, né? A gente já vê isso também. Preciso ver quanto dinheiro eu tenho no banco, eu não lembro. Eu odeio quando chove no jogo. É muita barulheira quando chove. Eu ia ter um... Uma opção aí de tirar a chuva ou um mod... Para tirar a chuva do jogo. Nossa, tem uns bandidos bem ali. Ih, esqueci de encher minha garrafinha d'água. Maravilha. Nossa, mas tá... Tem 3 mamulengo ali. Dá aquele olhézinho neles aqui. Eu já vou passar a pegar uma garrafa d'água aqui. Ah, eu devia ter comprado o telefone, o cabo, tudo lá já, hein? Eu vou precisar de uma garrafinha dessa aqui. Vou precisar... Nossa, não. Tinha um estalinho lá no outro, tá? Comestível. Pode afetar as estatísticas. Vamos tomar uma água? Eu vou precisar de uma garrafa, né, mano? Refrescado. Cadê a garrafa? Meu Deus do céu. Ele come a garrafa, basicamente. Não dá pra tomar aí. Tá, meu personagem, ele come a garrafa, pelo visto. Cada uma, viu? Tem uma loja de ferramentas ali, o cara deve ter. Eu preciso de 5 cabos elétricos, um celular... E um estalinho. Aí eu acho que a cetona e... A cetona e o... Fertilizante sintético... A gente tem ali no esconderijo. O personagem vai virar terrorista, os bandidos ali, ó. Nossa, os caras... Vem na hora que eu ia, ó. Dois pra lá. Um ficou ali, não. Tô marcando o ponto ali. Cadê? Aqui, um estalinho. O cara não tem cabo de... Cabo elétrico. Ah, tem. Precisa de 5. Tá, eu não tenho dinheiro. 6 mil eu preciso de grana. O cara não compra essas... Esse facão aqui. Tá, eu tenho um ventiladorzinho, eu podia comprar dele. Ah... Calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Preciso pegar dinheiro, na verdade, né? Então... Dá uma olhada no nosso... O esconderijo aqui, ver como aqui estão as coisas, nossa produção, composto de efedrina, 180, composto de metanfetamina, não precisa de ácido iodídrico de novo, e metanfetamina. Bota pra criar a fioite, nossas anfetaminas, preciso ir urgente nos outros esconderijos pra ver como é que estão as produções de maconha e tal. Anfetamina aqui, beleza, a água, vamos dropar essa água aqui que eu preciso do frasco. O que mais? Vamos pegar dinheiro, o que eu vou precisar. Eu tenho um, tá, temos quatro espaços ainda pra clientes. Quatro espaços pra clientes. Vamos comprar então os cabos, eu preciso do cabo, eu preciso do celular. Nove horas. Nove horas eu acho que já pararam de fazer vendas. 15,39 mil de grana pra pegar. Tem um bem de celular, né? Cinco desses daqui. Eu não sei se eu tenho o componente da bomba, né, o fertilizante, aqui. Se não, eu vou ter que fazer a bomba no outro esconderijo. De qualquer jeito, eu vou ter que comprar um celular. Eu vou precisar de fita adesiva. Acetona e... Acetona e... Não é, não vou de esconderijo. Aí eu preciso de... Eu tenho xarope pra tosse aqui. Por que diabos eu tenho o xarope pra tosse aqui? Eu não lembro. Eu lembro que eu tinha com... Eu tinha comprado uma garrafa. Por causa da efedrina, mas... Eu não lembro que tinha mais... Composto ali. Pra mim dissolver. Vamos pro outro esconderijo então. 15,39 mil. Eu acho que passa das 9 horas e ele não tem mais vendas. Esqueci de salvar. Será que vai crachar? Espero que não. Ah, preciso de encher minha garrafinha d'água. Será que esse cara compra... Facão? Vamos comprar o celular com ele. Cadê? Um celular. Acho que só, né? Subiu pro nível 2. O que ele vende de novo? No nível 2. Ele vende uma facona aqui, nervosa, hein, filho? Acho que nada demais ele vende aqui. Deixa eu achar alguém que compra facão. A polícia. Por algum motivo tiraram o negócio de resíduo. Vou usar aquela manutençãozinha básica. Tá produzindo bem, né? Tá produzindo bem, né? Coloconha. Sai de anfetamina. A gente precisa de fenil aqui. Ah, o fenil eu não vou mais pegar. Prazer pra cá. Eu vou fazer aquele esquema. Eu vou levar os fogões lá pro outro. Esconderijo na selva. Onde tem os químicos. Então eu não vou precisar dele aqui, né? Agora. Acabou? Acabou. Não, tem mais aqui. Agora acabou. Pegar o dinheiro. 187 mil. Beleza. Vamos botar pra fazer... Ah é, não dá. Não dá porque eu tô fazendo isso aqui. Vamos fazer só o resto que tiver de anfetamina. Aqui eu vou botar pra fazer anfetamina até o talo. O máximo que der pra acabar com qualquer composto que tenha aqui. O SAIS já era. Covertilizante. Acetona. Acetona. A gente usa pra fazer o SAIS. Beleza. Aqui tem a mistura. Vamos fazer a bomba. A gente vai fazer já... O tanque dos caras. Não tem nenhuma maconhinha aqui. Vamos fazer 20. Beleza. Deixa aí. Bomba. Beleza. Nós vamos explodir os caras lá. Vamos então no... Vamos no... Na cabana. A gente já pegou dinheiro daqui? Já, né? Beleza. Vamos na cabana. Temos 352 mil de grana pra receber. 287 mil de grana pra receber. Vamos lá pra... Vamos lá pra... Pra cabana. Pegar o barquinho. Vamos lá na cabana. Vamos lá no nosso esquema de sempre. Coleta de dinheiro. Abastecer... Os bagulhete. Uma passadinha rápida no painel ali. Tem criminosos aqui? Não. Tá uma passadinha no painel. Não tem mais nada, né? Eita, nós... Vamos lá na cabana. Nossa, os caras... Putz! Tá, vamos passar no Marcos. Pegar a fenil. Toma cuidado que tá faltando... Tá quase comendo a gasolina desse barquinho. Porque encheu... É 4 litros. Vamos comprar um galãozinho aí. Vamos pegar um galãozinho de 11. Aí a gente já deixa ele também no barco. Vamos comprar então fenil no Marcos. Vamos passar na cabana. Pegar o dinheiro. Fazer a manutenção de sempre. E voltar... Pro apartamento. Vou pegar então... Um galãozinho aí... De combustível pra deixar no... Nesse barquinho. Aí a gente vai descer. Vai explodir os caras. Falaram isso eu esqueci, né? 11 horas. Era um tempo bom pra poder... Levar a metafetamina lá pro cara. Aí vai começar a aparecer os clientes. Mas eles não vão fazer pedido. Aí eu consigo deixar setado no... No apartamento lá do... No apartamento lá do... Da selva. Vamos pegar então o fenil com o Marcos. 243 mil no... No bolso. No bolso. 352 pra coletar. Não foi o melhor dia. Já teve... Teveu dia que a gente conseguiu 700 e pouco... Mais de 700 mil de... De grana pra coletar. Esse aqui deu... 500... 596. Um pouco mais de 596 mil. Fala Marcos. Cachuro. Tem eu. Valeu. 38 mil. Coisa que ia ser interessante se ele vendesse o... O ácido iodídrico. Né? Porque no começo do jogo... Ácido iodídrico pra você ia ser um bagulho tipo... Bem... Bem útil basicamente, né? Porque se você só pega a receita, vai pra frente. Aí, na hora que você chegasse mais pra frente, ele ia ter o... O ácido... Essa é uma paradinha meio interessante. Será que a menina vende gasolina aqui nesse... Um mercadinho aqui? Um galãozinho de... De 4 litro e já tava bom. Ela vende passos de ônibus. Choriço... Choriço... Sacolinha... Eu poderia comprar uns passos de ônibus aqui... Que é sempre bom ter pelo menos uns dois, né? E a gente vai subir um pouco o nível também... Subiu porra nenhuma. Comprei dois passos de ônibus achando que ela também ia subir um pouquinho o nível com ela ali, mas... Vou ter que comprar gasolina no mecânico ali. Acho que com esses 06 aí de combustível não vai dar pra voltar depois. Acho que não, com certeza. Pior que aparentemente ele... Esse barquinho aqui parece que ele é econômico, né? Você anda com ele... Ele é de vagar, mas... Parece que ele não gasta... Gasolina estranho. Vamos passar aqui e pegar... É... Fertilizante. Tem gasolina? Não tem gasolina. Tem etanol. Beleza. Agora vamos aqui pra... Pra nossa... Cabaninha. Fazer a manutenção dela... De sempre. Pegar o dinheiro. 287 mil de grana. Tá bom, né? Pra começar, vamos jogar um fertilizantezinho aqui. Vou colocar o dinheiro pra cá. 481 mil no borso. Vamos fazer aquela manutenção marota. Colocar aqui. Pay. Pegar esse aqui. Colocar esse aqui. Pay. Vamos pegar esse aqui. Colocar esse aqui. Pay. Certo? Aqui temos umas plantinhas que eles... Conseguiram produzir. Vamos jogar mais umas sementes aqui. Fazer mais uma leva... De sementes. Vamos botar agora pra secar tudo que a gente tem aqui. A manutenção é bem básica, bem simples. Coisinha com ela aqui. Tô sobrando 5? Que caralho. É... A gente vai fazer o seguinte. Só pra não ficar sobrando aqui. 1. 2. 3. 4. 5. Pronto. Ah, moleque. Quem tem a... Estraterie. Na mente. É outro nível. Vamos comprar gasolina. Vamos comprar um galãozinho ali. 11 litros de gasolina. Um galãozinho de boa. O nosso barquinho. Barquinho guerreiro. Está desde o... Do começo aí da empreitada. Comprar um... Um galãozinho aqui. 4 litros. 6 mil. Ah, tá valendo. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. E vambora. Vamos voltar agora pro apartamento. Vamos... Vamos... Vamos voltar pro apartamento. Eu já vou pegar os itens ali do fogão para levar para o outro esconderijo, para a selva, junto com os químicos. Dou 31 aqui. Um pouquinho mais rápido, vou gastar um pouquinho mais de gasolina, mas agora um pouquinho mais rápido. Eu já quero ver se eu explodo logo aquele tanque da gangue rival ali pra missão caminhar. 30 minutos de vídeo já, você faz pouca coisinha ali, dá um rolezinho de leve, já é 30 minutos de vídeo. Chegamos. Pronto. Bandeiro ali. Bandidinho. Vagabundo. Vamos fazer então aquele esquema, vamos pegar aqui o fogão, cadê ele? Ah, ele tá produzindo aqui ainda. Não, peraí então. Deixa o fogão. Aqui já terminou. Aqui já terminou. Vou juntar os dois. Vamos pegar. Esse aqui a gente vai ter que deixar um pouquinho. Vamos pegar. Vamos pegar. Esse aqui já terminou. Vamos levar também. Esse aqui. Esse aqui. Vamos pegar. 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 aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. aqui. um fogãozinho. mais um fogãozinho. mais um fogãozinho. E ainda em pay. mais um panelinha aqui. você tá produzindo o que? nada. você tá produzindo. o size de um. não. você tá produzindo. anfetamina. então você. anfetamina. vamos saber o que cada um produz. anfetamina. anfetamina. essa aqui tá produzindo. sais. então você produz. sais. também. certo? certo. por enquanto. vamos pegar. essa. centrífuga. peraí. tá produzindo nada. tá produzindo nada. beleza. também não dá pra produzir nada. vamos fazer o seguinte. vamos jogar ela pra loja. vamos pegar aqui. minha outra. cuba de. fermentação. colocar ela. aqui. e a outra. panelinha. vamos colocar ela. aqui. agora mano. agora nós vamos nadar. anfetamina. você é louco. fica doido. só de. de. de tabela. já era. vamos dar uma olhada aqui na. na nossa. produção de. metanfetamina. precisamos de ácido. iodídrico. vamos lá comprar. metanfetamina. bota. pra produzir mais aí. disse. não falam que. cabeça parada. o vizinho do dia. pois é. temos dinheiro. temos dinheiro pra pegar aqui. não. só na. 64 mil. só aqui. é mesmo. morra meu. e vamos levar então. metanfetamina pro cara. daqui. essas garrafas. temos um quilo de metanfetamina. nós vamos levar. 50. fazer aquele esqueminha de sempre. 50 graminhas. mais. tá. porque. pra gente começar de baixo. pra gente poder. controlar. o quanto de. de cliente. a gente vai poder. pegar. né. de. tá cheio de bandido ali. eu ia salvar. vou fazer o seguinte. nossa. os caras. aqui dentro eles não podem me pegar. que susto. só faltava dar de frente com o cara aqui. vamos então. levar lá. metanfetamina. pro. pro. marqueteiro. bagulho verde ali. o que que era aquele bagulho verde ali. bug de. bug visual. ixi. tem uns cara vindo ali. e vamos vender. metanfetamina agora. pro. Diego. herreira. e vamos vender. e vamos vender. beleza. começamos a vender. metanfetamina. na selva. esse é o começo. o cara não tem ácido iodídrico. provavelmente. é. 5 a 6 da manhã. tá. 5 horas da manhã. a gente volta aqui. daqui a pouquinho. enquanto isso. a gente vai. deixa eu ver aqui. vender essa garrafa. vai botar a bomba lá no. botar a bomba lá no. no acampamento dos caras. no negócio de gasolina dos caras. certo. vai dar uma merda isso aí. velho. os caras estão ali ainda. eu vou salvar. acabei de salvar. mas. vamos lá trocar a bomba lá. vai. eu queria fazer na verdade dia. porque a noite. pra ver onde que os caras estão ali. é complicado. passar ali no mercadinho. vender uns. uns. uns badulak. uns garrafas. caraca eu falei que. eu ia fazer no outro vídeo. mas acabei ó. já estamos aqui mano. quem gosta de vídeo longo. levanta a mão. Gasolina Tá Vamos lá botar a bomba no O bagulho de gasolina dos caras Eu posso sentar o A porrada Nossa, mas tem uma galera Olha Eu posso sentar a porrada em todo mundo E eu posso Explodir o tanque como ação opcional Que eu acho que é a mais segura Se fazer, porque tem uma galera ali Mais ou menos Vou ter que correr Algum cantinho ali Boa Pegamos ali pessoa de interesse Mas até então Nossa senhora Eu tenho que acabar com os caras também Minha nossa Eu achei que era um ou outro Vamos ter que sentar o Vamos ter que sentar a porrada nos caras Nossa, tá bom Vamos lá E aí Seu bandido Zé Ruela Caraca, tem cinco caras Tem cinco malucos ali O cara tá com uma garrafa na mão O cara tá com uma garrafa na mão Vem aqui, bopla Vem aqui Vem aqui, bopla Vem aqui Oh, maluco Oh, maluco Vem aqui O cara tá com uma garrafa na mão O cara tá com uma garrafa na mão O cara tá com uma garrafa na mão Como você gostou? O cara se rendeu aqui Deixa não, deixa não Deixa não Não vai fugir ninguém Toma Sou suspeito agora Sou suspeito, vem Vem aqui Ixi, eu não quero isso aí não Eu tô sangrando Eu quero isso aqui só Só maconha eu não quero não É de baixa qualidade É um cara com facão Vem aqui Putz Ah, eu não creio Tomei uma porrada do cara Tomei uma Tomei uma Uma bem dada O que eu dropei? Não dá pra saber O que eu dropei, né? Onde que eu tô, velho? Caraca, eu tô lá na Eu tô lá na Eu tenho que andar com bandagem Quando for assim Vou aproveitar que eu tô aqui Vou pegar o dinheiro deles E ver como é que tá minha Minha plantação aqui, ó Aproveitar Por que que é um de dois? E eu não posso Tem ingredientes Como não? Aqui, ó Ué? Sei lá Vamos voltar lá A gente precisa A gente precisa Terminar o serviço Caramba, velho O último maluco ali Me deu um porradão ali Bem dado Agora eu tô como suspeito Mano, eu sou Eu sou criminoso Como que eu não vou ser suspeito? Eu sou criminoso Sem contar que vai dar Vai dar Seis e pouco E eu Vou ter que fazer Entrega de De produtos Vou fazer o seguinte E daqui a pouco Os caras começam a pedir, né? Eu vou ali no esconderijo Linkar os novos clientes Cuidar disso aí E depois eu volto Pra terminar o serviço Eu vou Vou voltar, hein? Eu vou voltar aí, hein? Vou chamar a minha mãe Vou chamar o meu irmão mais velho E quando bate mais ou menos O que? Umas oito horas Os caras começam A pedir Os produtos E eu não quero ter que ficar correndo De novo Pra entregar Então eu vou deixar Marcado ali Pros caras fazerem Linkado Pros caras fazerem Os trampos deles Pô, eu achei que era só Explodir o tanque dos caras ali E já eram Tudo bem que a missão Tava como opcional, né? Eu podia ou não fazer O objetivo principal Na verdade Era acabar com os caras Cadê? Aqui Vem aqui Só temos um Só temos um Cliente novo Tá, vamos Voltar lá Então acabar com os caras Peraí, eu tô usando Facão, mano Pra Arrebentar os caras Também não tô com uma roupa Muito boa, né? Pra combate Nem nada Tô usando a roupa mais Acho que eu tô usando a roupa Inicial do jogo Bagulho Fuleiro Tô vendo um helicóptero? Vai, cadê os caras? Vai, cadê os caras? Olha lá Como ele vai cair lá no... Vai cair? Vai descer lá no Diego Herrera? Cara, foi lá mesmo Cara, e a missão do Diego? E aí, como é que ficou? Perdi? O cara tá armado O cara tá armado, velho E aí, adianta as consequências Aí, o cara tá armado Todos as unidades combatam Qual é a cara? Objetivo localizado Repito Objetivo localizado Pô, os caras estão tudo aqui, velho Regressando à base Todas as unidades terrestres informem Ajuda aí, ô vaquinha O decóptico foi embora Por que eles entraram na minha... O que aconteceu aqui, mané? Será que eles pegaram minha... Alguma coisa aqui? Eles pegaram minhas drogas Eles pegaram toda minha maconha Toda minha metanfetamina Tudo Meu santo Os malucos deram uma raid, velho Primeira vez que eu tomo uma raid Cê é doido Vamos produzir de novo Caraca, os caras pegaram Levaram tudo Levaram geral, irmão A gente vai produzir mais Não tem problema não O que não mata é engorda Só que vai precisar pegar Puta, não tem uma efedrina Cara, ainda bem que eu não tinha dinheiro Pra coletar, né? Vamos matar de efedrina Será quanto dinheiro eu tenho no banco? Preciso jogar um dinheiro no banco aqui A 116 A gente vai ter oito Vamos comprar a efedrina Tudo Ácido iodídrico Agora tem uma dívida Agora tem uma dívida Vamos deixar 140 Só pra Esse dinheiro não Aí, pronto Caraca, mano Os malucos entrou Os caras entraram no No esconderijo Levaram tudo Será que eles levaram Do outro esconderijo também? Acho que não, né? Só aqui, né? Não sei Tá vendo? Eu causei muito, velho Por isso que eu não gosto Tá vendo? Por isso que eu não gosto de causar Por isso que eu não gosto de causar Com a milícia Chamar atenção Tá vendo? Ácido iodídrico Efedrina Mais efedrina Mais ácido iodídrico Pronto Isso aqui Etanol Caraca 252 de grana Sobrou A gente precisa produzir agora Porque os clientes vão começar A pedir Caraca Os malucos Vieram no No apetite Isso é louco Os caras vieram de helicóptero E pai E eu nem tava Dentro Dentro do esconderijo Velho Composto de efedrina Composto de metanfetamina E metanfetamina Vai fazendo aí Eu preciso lá Pegar um pouquinho De maconha Pra abastecer aqui Mas enfim O vídeo ficou bem longo Não era o esperado Mas uma coisa levou a outra E olha lá Já começou Tá vendo? Já começou Já começou O que não era pra começar O que o cara quer? 2 de anfetamina Tá 2 de anfetamina Aqui a gente já tem Ali separadinho Ela nem só tinha Em algum lugar Eu tinha Ah no outro lá Tá 2 de anfetamina Caraca Tomei uma raid Bonita Velho Mas enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Aí Esse episódio De Drug Direction Simulator 2 Tomamos uma raid Porque perdemos muita coisa Aqui eu tinha Mais de um quilo Já de Metanfetamina Aqui Lamentava Mas Acontece Certo? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Deixa o comentário também Bacanudo pra nós E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E tchau Tchau